Todos temos histórias para contar, mas elas só se tornam verdadeiras quando são escritas juntas. E unidos nós criamos raízes do bem, que se espalham pela comunidade e nos aproximam do nosso propósito. E se pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas, o cooperativismo é feito dos dois. Onde pessoas e sonhos se conectam. Se crê de união Paraná-São Paulo, fortalecendo conexões. Tchau.